Pessoal, vamos ver com a galera aqui no Rio de Janeiro Vamos ver se é ferrado Yes! Será que vai? Qual será o leixão desse vídeo aí? Galera, para vídeos como esse, se inscreve no canal Tem shorts todo dia, 4 vezes por dia E tem vídeo a cada 5 dias Vídeos completos de pescaria top Confere aí a vida do cara aí Mudad Mencemos Mudad O sofort Okeuth, Alhamdulillah MUAIN! Saismanga essejadana Ok, vamos lá.